No mês de outubro, o mundo inteiro está unido em uma campanha para conscientizar as pessoas da importância de se prevenir, diagnosticar e tratar o câncer de mama e o câncer de colo de útero nas mulheres. É o Outubro Rosa. Já ouviu falar do Outubro Rosa? Estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Clécio Lucena. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia e Oncologista. Leandro Alves também, Ramos, que além de falar da campanha, eles vão ensinar um pouco a todas nós algumas dicas de prevenção, como nós devemos nos cuidar. Então vamos lá para o nosso sofá, conversar com eles, dar as boas-vindas. Licença, viu gente? A gente vai ali para um assunto de mulher, mas presta atenção. Você fica à vontade de ir no café e a gente vai para lá. Licença. Bem-vindos. Olá, doutor. Como vai? Obrigada, senhora. Obrigada pelo convite. Bom dia, bom dia. E a gente vai falar desse assunto tão importante, né doutor? Que é o tratamento, essa prevenção do câncer de mama. Qual que é a principal dica que nós devemos saber, né? Nós mulheres, como fazer esse autoexame, qual a importância do autoexame para a gente conversar nosso bate-papo sobre esse tratamento e essa prevenção também, né? Saber, né? Claro. Antes de mais nada, bom dia a todos vocês. A questão fundamental é que o autoexame das mamas, ele é uma etapa fundamental e que jamais deve ser negligenciado do ponto de vista de avaliação das mamas. E é importante também nós ressaltarmos que todo o valor que tem no autoexame, ele tem que ser complementado com a mamografia, que é o principal exame. O autoexame, ele não substitui a mamografia, que é o melhor método que nós temos para a detecção precoce do câncer de mama. Mas a mamografia tem uma idade que a pessoa precisa começar, iniciar a fazer ou a jovem também pode fazer? Na verdade, a mamografia qualquer mulher pode fazer em qualquer época da sua vida. Existe uma questão um pouco diferente, que é a indicação da mamografia, quando é que nós orientamos que as pessoas devam fazer uma mamografia na busca de um sinal precoce para a doença câncer de mama. E essa idade a gente entende que o melhor seria a partir dos 40 anos, naquela mulher que não tem nenhum fator de risco acentuado. Mas, entretanto, qualquer mulher em qualquer idade, ela pode fazer a mamografia dentro da necessidade que eventualmente venha a ser detectada. E a periodicidade? É uma vez ao ano, duas vezes por ano? Existe essa? Sim. A nossa recomendação é que seja feito a partir dos 40 anos, uma vez por ano, o exame da mamografia, encontrando-se ele normal. Porque se eventualmente for detectado algum sinal que necessite de um acompanhamento mais próximo, nós antecipamos esse intervalo. E ao invés de fazer uma vez por ano, podemos fazer de seis em seis meses, por exemplo. Eu fiquei lendo a respeito. E eu vou falar que existe o Novembro Azul em Nova Iorque, que é por causa dos homens, por causa do câncer de próstata também. Que legal. O Topo Rota e o Novembro Azul. Interessante. Mas como que foi essa iniciativa? Quando que começou isso aqui no Brasil mesmo? Bom, a campanha... Essa busca da prevenção mesmo, né? A prevenção, a Sociedade Brasileira de Mastrologia, ela sempre vem recomendando, do mesmo jeito que a Sociedade de Cancerologia, mas num contexto mais amplo, não especificamente do ponto de vista da mama, mas o tempo todo sempre vem se buscando estimular e conscientizar a população sobre a necessidade da busca pela prevenção, em todas as áreas. A questão do Outubro Rosa, muito mais do que uma oportunidade, por toda a visibilidade que a mídia traz, ela é muito mais uma necessidade de se discutir sobre câncer de mama. Câncer de mama é uma doença que no mundo inteiro, ela tem uma curva ascendente, ela está continuamente crescendo em termos de quantidade de casos, entretanto em algumas regiões, em alguns países, houve uma diminuição da mortalidade. E é isso que seria o ideal. E aí vem o porém. Nós, especificamente o Brasil, nós não conseguimos até o presente momento mudar a curva da mortalidade pelo câncer de mama, ou seja, continua em estabilidade ou até mesmo em algumas regiões em uma pequena ascensão. Aumenta-se a quantidade de casos de câncer de mama e ainda continua morrendo mais pessoas com câncer de mama. Quero até aproveitar e trazer você, Leandro. É o Leandro que é oncologista, né? Isso. E nesse caso, o que você acha que tem aumentado o número de pessoas, no caso mulheres, com câncer de mama? É, realmente, de uma forma geral, o que a gente tem percebido é o aumento da incidência do câncer de uma forma geral. Não só câncer de mama, mas câncer de próstata, câncer de pulmão. Por quê? Primeiro, porque o câncer, de uma forma geral, é uma doença do envelhecimento. Na medida que a expectativa de vida aumenta, você vai ter também o maior número de casos de câncer de todos os sítios possíveis. Mas isso tem a ver também com o estilo de vida da pessoa? Hoje em dia nós temos um estilo de vida muito diferente do passado, né? Que as pessoas viviam de uma maneira mais, vamos dizer assim, se exercitavam mais, andavam mais. E hoje com a tecnologia, com o avanço de muitas coisas, as pessoas têm tido hábitos mais sedentários. Isso também influencia a alimentação? Com certeza. Não apenas hábitos, né? Como você mesmo falou, obesidade, hábitos alimentares, sedentarismo, mas também o estresse. Isso que eu ia perguntar. Eu até escrevi aqui, estresse. Se isso realmente influencia? É, hoje realmente nós não temos tempo para conversar com o amigo, para descansar. Tudo pressão, todos os nossos compromissos têm que ser resolvidos de forma muito rápida. Isso, essa vida moderna de sedentarismo, má alimentação, hábitos saudáveis de vida praticamente não existem. Por mais que a gente saiba que aquilo é importante, a gente não tem tempo para isso, infelizmente. Então, realmente, associado com o aumento da expectativa de vida. E essa modalidade moderna de vida, isso tem aumentado, não só câncer de uma forma geral, todas as doenças. Quais são os tratamentos disponíveis hoje para o câncer de mama, em específico? Câncer de mama, a chave é o diagnóstico precoce. O Clécio falou muito bem. A mulher deve fazer o autoexame, deve buscar a consulta com o mastologista, no qual é possível fazer o diagnóstico em uma fase ainda de doença subclínica. Feito a mamografia, esse exame importante demais, ele consegue muitas vezes definir uma doença que ainda não é palpável. Essa paciente, então, essa mulher, consulta com o mastologista, com o Clécio, que muitas vezes vai fazer uma cirurgia em uma fase inicial. Então, o procedimento cirúrgico no câncer de mama é o tratamento, sem dúvida nenhuma, mais importante. É o que tem a possibilidade de cura. A partir da cirurgia é que nós vamos avaliar se tem necessidade de fazer algum outro tipo de tratamento. Agora, essa cirurgia seria a retirada da mama, totalmente retirada da mama, ou não? Qual que é essa cirurgia? Isso aí depende muito de cada caso. Eu prefiro que o Clécio, como mastologista, explique isso melhor, Luciano, porque ele é o responsável por essa parte. Então, explica pra gente, doutor Clécio, essa questão de qual a necessidade de se retirar a mama. Porque muitas mulheres, às vezes, aparecer um nódulo no seio e o principal medo de toda mulher é esse. Nossa, será que eu vou ter que retirar a mama? Em quais casos precisa da retirada da mama? Isso, muitas vezes, vai depender de uma série de fatores que nós temos que avaliar, mas talvez um dos mais importantes seja o desejo da paciente. Eu te falo até como advogado também. Nós nunca podemos retirar a mama de uma paciente sem que ela concorde que seja feito. Se ela não concordar, nós temos que criar uma situação, talvez diminuir o volume da doença, diminuir o tamanho do tumor com os tratamentos quimioterápicos, hormonioterápicos, eventualmente, pra permitir que a gente possa fazer uma cirurgia parcial. Mas, em regra, se a gente entender que a melhor oportunidade que nós temos é detectar a doença mais cedo, quanto mais cedo se detecta, quanto menor a doença câncer de mama, menor vai ser a nossa agressão, menor vai ser a nossa mutilação para como paciente. Então, de uma maneira geral, nós procuramos quase sempre fazer uma cirurgia parcial. Um tratamento chamado conservador. E, em algumas situações, nós não temos condições de indicar um tratamento conservador, geralmente é porque a doença já está numa fase um pouco mais avançada, ou, às vezes, ela está numa localização na mama que não me permite fazer essa ressecção parcial, e aí eu tenho a opção de fazer a cirurgia radical, que é a retirada da mama. Entendi. Agora, doutor Clécio, até o doutor Leandro também. Leandro, né? Isso. Pode nos ajudar no seguinte. Há pouco tempo atrás, uma atriz muito famosa em todo o mundo, que é a Angelina Jolie, ela tomou uma decisão que impactou todo mundo, né? Que foi... Ela fez um exame, né? Foi submetida a um exame, que detectou que ela teria grandes chances de desenvolver um câncer de mama. A mãe dela também já tinha. Então, o que ela fez? Ela retirou a mama antes de ter esse câncer e colocou o prótese de silicone. Essa decisão, ao ver de vocês, seria interessante aqui no Brasil, é acessível às mulheres fazer isso? Explica pra gente um pouco desse caso da Angelina Jolie. De uma forma geral, realmente o caso dela é um caso, uma atriz muito conhecida e que realmente mexeu com o mundo todo, né? Trouxe à tona uma discussão muito importante. A Angelina Jolie, ela tem uma alteração genética. E que essa alteração genética predispõe realmente a ela um risco muito grande de desenvolver o câncer de mama. E de ovário também. Mas que essa alteração genética, ela é responsável por apenas 6 a 7% dos casos de câncer de mama, de uma forma geral. Então, realmente a minoria das mulheres tem a alteração que ela tem. Nesses casos, quando você percebe realmente a história de parentes, próximos, mãe, tias, avós, todas elas que estão evoluindo com câncer de mama, é realmente um indício de que deve ser feito esse teste genético que está disponível aqui, sim. Mas é muito caro hoje para a mulher fazer? Ou é possível fazer uma pessoa que tenha, de repente, uma renda baixa? Ainda é um exame caro. Ainda é um exame caro e que, infelizmente... Tem a média? Quanto seria? 6 mil reais. 6 mil reais? 6 a 8 mil reais. É um exame que, tecnicamente, ele tem algumas dificuldades, algumas limitações. Faz no Brasil? Faz. Faz em Belo Horizonte. Isso aí é uma coisa acessível, sim, do ponto de vista geográfico. Mas tem um impacto, do ponto de vista econômico, que realmente limita essa acessibilidade para esse teste. Que é um dos vetores que a gente tem que entender da indicação da chamada mastectomia profilática. É uma situação, talvez, das mais complexas que a gente pode deparar. Ainda essa semana, no início da campanha do Outubro Rosa, que eu participei de um evento aqui em Belo Horizonte, e um dos organizadores comentou e falou assim, ó, eu acredito que este tenha sido um dos grandes desserviços que foram feitos com a medicina. Na verdade, a gente tem que enxergar isso aí, talvez, de uma maneira um pouquinho diferente. Há uma semana, mais ou menos, o doutor Leandro esteve organizando um evento aqui em Belo Horizonte, no Serviço de Oncologia, e nós tivemos a oportunidade também de discutir isso. Essa não é uma discussão exclusiva nossa. O mundo inteiro se discute, ou passou a se discutir, a questão da cirurgia, da retirada total das mamas. Que é uma indicação para situações extremamente particulares. Poucas são as pessoas que realmente necessitam de fazer a chamada mastectomia profilática. E a reconstituição? O Estado, o sistema hônico, ele tem garantido isso? Como que funciona? Porque nem todas as mulheres que precisam têm, às vezes, a condição para isso. Como que tem funcionado isso? Você, há pouco tempo, estava conversando sobre a Constituição Federal da República do Brasil, em 1988, e ela garante todo o acesso à saúde universal para todos nós. Isso. E aí Vamos lá.